Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Olha, muitas vezes o seu vizinho, ele é sensacional, ele é maravilhoso. Eu tenho uma vizinha maravilhosa que mora perto da nossa casa que é sensacional. Sensacional. Vizinha maravilhosa. Uma vez o vizinho, levamos um pedrigo para fazer uma reforma no lado da nossa parede, fica do lado da casa dela, até um pãozinho eu levei que ela me deu pão, me deu café. É uma simpatia, uma graça de pessoa. Mas em outras ocasiões, o seu vizinho é o demônio. Como eu do outro lado, eu tenho um vizinho que é o demônio, que simplesmente estava fazendo a casa dele, ele simplesmente subiu em cima do nosso telhado, da nossa garagem, quebrou o telhado todo e ele veio gritar ainda. É uma pessoa que não tem noção de respeitabilidade, não tem noção de espaço, deve ter algum tipo de desequilíbrio. E na época o nosso cachorro que estava lá, que amanheceu com a caia quebrada, provavelmente foram eles que subiram no telhado e quebraram ou machucaram o cachorro. Invadiram a propriedade, machucaram o cachorro, quebraram o telhado e ele está lá. Ele construiu uma casa de aluguel. É uma pessoa que tem que ficar muito atenta, porque ele não sabe o que é respeitabilidade pelo espaço do outro. Então vamos ver aí. O suspeito está preso desde setembro de 2022. A vítima morreu com uma facada no peito. Janilton Magalhães Lopes, de 45 anos, acusado de matar o técnico e mecânica Douglas Gomes da Silva, de 36 anos, foi a juro popular na tarde dessa quarta-feira em Vitória. Ele está preso desde setembro de 2022 e foi condenado a 16 anos de prisão em regime recluso. Aqui está, olha, aqui a foto dos dois, não é? Pela internet você consegue ir lá ver também. Janilton Magalhães Lopes, de 43 anos, foi acusado de matar Douglas. Vamos ver a foto de Douglas aqui. Depois eu mostro a foto de Douglas para vocês. Há 16 anos, regime fechado. A sessão começou por volta das 13 horas de quarta-feira, às 5 e terminou perto de 22 horas. Investigações apontam que o Douglas e o pai do suspeito, Jaime, um pedreiro, que realizava uma obra na casa da vítima, discutiram em um bar porque o trabalhador queria receber um valor superior ao que teria sido combinado pelo serviço. Essa gente, para você colocar alguém para fazer trabalho para você, é muito difícil, né? Enfim, foi um pedreiro que foi fazer um trabalho na casa de uma parenta minha, quebrou tudo, não sabia fazer nada, recebeu pelo cartão e ainda fez hora com a nossa cara, né? Um vagabundo que já tem até, enfim, mas vamos pular essa parte. Os dois continuaram a discussão durante o caminho de casa de Jaime. No momento em que chegaram na rua da residência, uma terceira pessoa não identificada comentou que Douglas havia agredido Jaime durante a discussão. Ao saber da notícia, o filho de Jaime, entre eles, Janilton, saíram de casa e agrediram Douglas. Em um determinado momento da briga, Janilton, na posse de um objeto cortante, possivelmente uma faca, golpeou a vítima que teve o coração atingido e acabou morrendo na hora. Que absurdo. O suspeito foi localizado em setembro daquele ano, enquanto buscava o cartão do INSS em uma agência do bairro. De acordo com a mãe da vítima, Rosiane da Silva, o julgamento não trará o filho de volta, mas fechará um capítulo importante na história que já se arrasta por dois anos. Aí ela disse que seja feita justiça, sei que meu filho não volta mais, mas eu tenho muita fé porque eu orei muito por esse dia. Meu filho não volta, mas dá alívio saber que essa pessoa não vai causar tanta dor às outras pessoas. Enfim, um assassino, né? Essa matéria é de Alessandra Chimenez, a TV Record, TV Vitória. É só isso, Alessandra Chimenez, que você tem dessa matéria? Enfim, compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, até mais de obrigado. Vou mostrar a foto aqui do rapaz que foi brustalmente assassinado. que não sou eu, tá na internet, tá? Se quem quiser olhar, vai lá e olha na internet, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a foto dele. Ó, esse foi o rapaz que morreu na facada. Esse foi a pessoa que matou. Enfim, é um absurdo. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, obrigado. Obrigado.